Não temos durante a expansão uma ilha de emprego capitalista cercada de um vasto mar de trabalhadores de subsistência, mas sim certo número de ilhas diminutas deste tipo. Isto é muito típico nos países que se encontram nas primeiras fases de desenvolvimento. Este trecho é do artigo de 1954 chamado O Desenvolvimento Econômico com Oferta Ilimitada de Mão de Obra, cujo autor é o Arthur Lewis. E é sobre o Arthur Lewis que eu vou falar no vídeo de hoje. O Arthur Lewis é um economista nascido em Santa Lúcia no ano de 1915 e falecido em 1991. O Arthur Lewis compõe o grupo dos nove clássicos de desenvolvimento econômico que eu discuto no meu livro. Partindo da perspectiva de economia clássica, o Lewis constrói o seu modelo teórico analítico desde a perspectiva de uma sociedade constituída por três classes principais, que seria a classe dos capitalistas, a classe dos trabalhadores e a classe daqueles que são proprietários de tese. A inovação que Lewis traz para o seu modelo analítico é trabalhar com a hipótese da existência de oferta ilimitada de mão de obra não qualificada. Quando ele introduz essa hipótese no seu modelo, as conclusões a que ele vai chegar são conclusões diferentes e, portanto, também mais adequadas ao contexto dos chamados países subdesenvolvidos. O Lewis define a oferta ilimitada de mão de obra justamente nos contextos em que se observa que há muita mão de obra comparativamente ao capital e a outros recursos, como os recursos naturais. E essa abundância de mão de obra leva a uma situação em que se observa produtividade marginal zero ou quase zero em determinados setores produtivos dessas economias. Como é que nós podemos exemplificar essa situação de produtividade marginal zero ou quase zero em determinados setores? Significa que se você retirar um trabalhador daquele setor produtivo, o impacto sobre a produção daquele setor será irrisório. E ao fazer isso, o Lewis chama a atenção para uma situação específica no caso do emprego dos países subdesenvolvidos, que é a situação de subemprego. Ao identificar o subemprego como uma condição constante no caso dos países subdesenvolvidos, dotado de uma oferta ilimitada de mão de obra, o Lewis então vai destacar que nem a microeconomia convencional e nem a macroeconomia keynesiana dariam conta de lidar com os problemas específicos apresentados pelos países subdesenvolvidos. E por que a macroeconomia keynesiana não daria conta de lidar com a especificidade dos problemas das economias subdesenvolvidas? Justamente porque a macroeconomia keynesiana lida com a situação de desemprego involuntário e não com a situação de subemprego. Porque no caso, o subemprego não é visto, ele não é encarado como uma situação de desemprego, ele é uma situação de emprego. Mas é um emprego encontrado numa situação de baixíssima produtividade, ou seja, de produtividade marginal zero ou quase zero. Raciocinando de uma outra forma, isso significaria o quê? Que se esse trabalhador estivesse empregado em outra atividade produtiva, a sua capacidade de contribuição para o produto dessa economia, para o crescimento dessa economia, portanto, poderia ser melhor aproveitado. Dessa condição observada por Lewis, a partir da sua hipótese de existência de oferta ilimitada de mão de obra, e portanto, da identificação da condição de subemprego, o Lewis vai então definir que as economias subdesenvolvidas são caracterizadas pela chamada dualidade estrutural. E o que significa a dualidade estrutural? Significa que no mesmo sistema econômico se observam setores com diferenças de produtividade muito significativas. Em geral, essas diferenças de produtividade serão, por exemplo, vistas nas atividades que se voltam para a subsistência e para o abastecimento do mercado interno e as atividades voltadas para a exportação. E é por isso então que o Lewis vai definir a condição inicial dessas economias subdesenvolvidas como ilhas de modernidade no mar de atraso, que foi justamente a maneira como eu comecei o vídeo de hoje com o trecho do seu artigo de 1954. O que é importante também observar nessa perspectiva de ilhas de modernidade no mar de atraso e que exemplifica essa condição de dualidade estrutural, sendo as ilhas aquelas em que se encontram os setores de mais alta produtividade nessas economias e o mar justamente o setor que é predominante e que se enxergam as atividades de baixíssima produtividade. Também é interessante observar que essas ilhas, ademais de serem muitas e espalhadas, elas não estão interconectadas, o que demonstra a fragilidade da conexão da estrutura produtiva dessas economias subdesenvolvidas. E como é que faz para romper com essa lógica de ilhas de modernidade no mar de atraso com a condição de dualidade estrutural tão característica das economias subdesenvolvidas? A Eke Lewis vai discutir a necessidade de permitir, de intensificar a acumulação de capital nessas economias. E para incrementar a acumulação de capital e permitir que essas ilhas se expandam e se interconectem de modo a se tornar a situação dominante, permitindo resgatar as pessoas que estão vinculadas ao setor de subsistência e, portanto, numa condição de subemprego, segundo essa perspectiva do Arthur Lewis, a maneira de fazer isso seria incrementar a acumulação de capital. E como fazer para incrementar a acumulação de capital? E aí que Lewis, então, faz a discussão, calcada na perspectiva clássica de que seria necessário mexer na distribuição funcional da renda. E como isso seria feito? Diminuindo a parcela de renda da terra e incrementando a parcela de lucros, ou seja, redistribuindo a renda do setor capitalista improdutivo para o chamado setor capitalista produtivo. E aí vocês podem perguntar, por que não mexer na taxa de salários, na massa salarial? Porque tendo em vista a existência dessa oferta ilimitada de mão de obra, essa própria condição fazia com que a taxa de salário nessas economias permanecesse estável. Então não fazia sentido tirar parte desse excedente dos trabalhadores para então transferir para os capitalistas. Fazia mais sentido da perspectiva do Arthur Lewis mexer com a parcela da renda da terra e aumentar a parcela dos lucros. O que se esperava com isso? Que esses lucros incrementados funcionassem como um combustível para que houvesse mais investimento na capacidade produtiva e que, portanto, essas ilhas de modernidade se tornassem a situação dominante. Ao expandir essas ilhas de modernidade, por sua vez, seria então possível absorver esse fator tão abundante nessas economias, que é o fator mão de obra, recolocando, reempregando essas pessoas inicialmente em situações de subemprego, em empregos com maior produtividade associada a essas atividades e também, portanto, a uma taxa de salário mais adequada, mais interessante para a dinâmica econômica. Então Lewis, a partir dessa observação e da inclusão da oferta ilimitada de mão de obra como componente do seu modelo teórico de análise da condição específica do desenvolvimento no contexto do subdesenvolvimento, ele ainda levanta a crítica de que, ao não considerar as especificidades do contexto dos países subdesenvolvidos, isso levou a um aconselhamento inadequado no que se refere às estratégias para crescimento e desenvolvimento no contexto desses países subdesenvolvidos que são caracterizados pela condição inicial de dualidade estrutural. Esse aconselhamento errôneo, e aqui o Lewis se aproxima dos outros funeiros do desenvolvimento econômico, é justamente se manter fiel à teoria das vantagens comparativas ricardiana e à especialização produtiva que ela implicava. Então o Lewis vai dizer que, além da necessidade de mexer com a distribuição funcional da renda, seria necessário ainda garantir políticas protecionistas que viabilizassem a industrialização no contexto desses países. E aqui o Lewis coloca a importância de ter um Estado que coordene e que planeje esse processo. E aí, para finalizar o vídeo de hoje sobre o Arthur Lewis, ainda faço duas observações finais relacionadas à importância das instituições e também do papel do Estado, como já vinha falando antes. O Lewis vai ser bastante enfático em dizer que o subdesenvolvimento tem pelo menos três características que se interrelacionam. O que é, primeiro, a tecnologia atrasada, e aí isso se combina com a condição discutida com base no PREPT, da condição de periferia e de não autonomia na geração do progresso tecnológico. O fato de existirem instituições ainda desfavoráveis ao investimento produtivo e a necessidade, então, de provocar mudanças institucionais que incentivem a expansão desse investimento. E aqui também é importante observar que o setor capitalista, da perspectiva de Lewis, ele não se restringe tão somente à iniciativa privada, mas também ao Estado capitalista e também à baixa dotação de capital. E é por isso que Lewis, então, vai destacar a necessidade de modificar a maneira como é feita a distribuição funcional da renda, favorecendo, então, a parcela de lucros em detrimento da parcela da renda da terra. E todas essas questões, por sua vez, são importantes para dizer que ter disponibilidade de capital e, portanto, iniciar o processo de acumulação de capital é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir um processo sustentado de crescimento e desenvolvimento. Daí, novamente, deriva-se a necessidade de ter um planejamento, um Estado atuante que coordene esses investimentos. Aqui, Lewis também se aproxima, isso é importante dizer, de autores como Rosenstein, Rodin e Ragnar Nürkse, porque o Lewis vai ser bastante enfático em destacar a necessidade de que diversos setores da economia cresçam ao mesmo tempo e que, portanto, não se intensifique apenas o investimento em um único setor. Então, essa perspectiva de crescimento equilibrado, inaugurada com o Rosenstein, Rodin, nós também enxergamos na perspectiva teórica do Arthur Lewis. E aí, por fim, o Estado aparece com um papel bastante estratégico. E aqui, o Lewis, ele é bastante keynesiano no seguinte sentido, porque ele vai falar que o Estado, ou o tamanho desse Estado, em determinada economia, depende muito das condições iniciais dessas economias e dos problemas que são necessários de serem enfrentados. Então, nesse sentido, o Lewis vai dizer o seguinte, o governo não deve gastar nem pouco nem muito, nem controlar muito nem pouco, nem tomar iniciativas de mais nem de menos, não deve desencorajar os estrangeiros nem cair-lhes nas mãos, não deve permitir a exploração de classes, nem promover a luta de classes e assim por diante. Então, o que pode parecer uma posição até um pouco em cima do muro por parte do Arthur Lewis, nada mais é do que um destaque de que a medida da intervenção do Estado vai variar muito de contexto a contexto. Mas isso também não quer dizer que o Estado tem que se sobrepujar à iniciativa privada, mas antes trazer a iniciativa privada como uma parceira para promover esse processo de crescimento e desenvolvimento. E esse trecho que eu acabei de citar é do livro do Arthur Lewis, que é a teoria do desenvolvimento econômico, com a sua tradição em português e a versão em inglês como teoria do crescimento econômico. E aí, por fim, vale ainda destacar uma última reflexão, que destaca no capítulo do livro, dedicado ao Arthur Lewis, que ele vai fazer no início da década de 80, falando sobre a maneira como os autores desenvolvimentistas, como ele, encararam o Estado. Ele diz o seguinte com relação a isso, Nós, se referindo a todos os autores desenvolvimentistas, também superestimamos a eficiência esperada dos novos governos e do seu comprometimento em melhorar as condições dos pobres. Então, com essa observação, eu termino o vídeo de hoje, deixo aí essa interrogação final a respeito da questão do papel do Estado dentro da perspectiva desenvolvimentista, e certamente isso será um objeto para um outro vídeo. É isso, gente. Até a próxima!